A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Pelo pouco tempo que eu estou morando aqui, falta tudo. Falta tudo. Saúde, segurança, falta tudo. Ah, está faltando mais polícia, né? Mais aqueles, quando fizer o chamado, sabe? Quando a gente chamar eles vêm mais depressa, eles demoram muito para vir, né? Às vezes. Para mim está bom. Não, do jeito que está hoje não. Essa cidade já foi muito boa. Olha, é o seguinte, a polícia prende e a justiça solta. Não, eu gosto demais da cidade, mas a segurança aqui é muito falha. Falta policiamento? Falha já não tem muita segurança agora.